Pronto pra perder? Eu sou o próximo campeão! Não você! Luta! Bicho! Que tal isso? Essa bebê, Jigglypuff vai cuidar dela! Certo? Jigglypuff! Vamos lá! Vai! Os pokémons estão perto! Aqui estão eles! Muahaha! Vou pegá-los! Ai! Aumentando as apostas! Bicho! De jeito nenhum! O meu vai vencer! Divot! Luta! Ué! Ele é um catador de pokémons! Corre! Por que todos gritam assim? Eu sou sensível! Poxa, onde estamos? Sua varada! Que lugar é esse? São muitas caixas! Cadê o bicho? Bicho? Aqui mesmo! Estão congelados? Escondam-se em caixas tapados! Justo! Vamos brincar de esconde-esconde! Oh! Deve haver alguém! Por onde devo começar? Um martelo! Vamos brincar! Onde vocês estão? Pessoal! Adivinhem quem vai ganhar esse jogo de esconde-esconde! Comente o nome do vencedor abaixo! Fim de jogo! Ha 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 ha! Por quê? Ninguém? Que descalabro! Não tem pokémon! Ou seja, estão em outro lugar! Ufa! O jogo continua! Opa! É muito confuso! Eu preciso de um buraquinho na caixa! Pronto! O que eu escolho? Ah, sim! Uma dinamite! Quem está afim de uma TNT? Ah, não! Que forte! Você pode pará-lo! Hum! Hã? 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 Por que você cuspiria na minha cara? Minha dinamite! Não vou recuar! Hã? 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 O que foi? Tô no meio do meu almoço! Agora você é meu! O coitado caiu! Bicho! Eu sinto muito! De jeito nenhum você pode escapar! O que vem a seguir? Não? Sim! Vou me preparar dessa vez! Uau! Aqui está o laser! Isso! Ele me torna invencível! Pois bem! Quem eu vou fatiar? Pense, Jiggly! Pense! Não tenha calma! Ah! Eu escolho você! Tchau, Mickey! Não vou cantar outra música! Pensando bem, você pode me ajudar! Onde você está? Ah! Aqui está uma pista! Quê? Vazia de novo? Então por que o microfone está aqui? O Pokémon me enganou mais uma vez! Acredito que descobri onde está o Pokémon! Espíritos Pokédex sagrados! Por favor, me salvem! Por quê? Por que não funciona? A bateria acabou? Bem, mas que... Encomendar a espada no AliExpress foi uma má ideia! Obrigada por cuidar de mim! Tá bom! Vou com o manã! Mãos pra cima! Certo! É pra mim! Ha 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 ha! Um, dois, três! Prontos ou não, aqui eu atiro! Eu não! Eu te imploro! Por favor! Espero dar um tempo! Ah, sim! Uma cata aos Pokémons! Então, quem temos ali? Eu não posso fazer uma pausa uma vez na vida! Ha ha! Tem alguém vivo? Você, meu pobre Pokémon! Sinto muito ter atirado em você! Mil desculpas! Ah! Aham! Você vai ficar aqui! Bem, vamos em frente! Uh! Essas orelhas me lembram algo! Só pode significar uma coisa! Chiu! Não há sushi, Digly Puff! O quê? Não há nada além de orelhas? Onde está o resto? Não há nada além de orelhas? Ei, Rishu! Você tá aqui? Ah, olá! Por aqui! Vamos sair daqui! Pokémons, não há escapatória! Ah! Ah! Parem! Ufa! Novas caixas! Escolta-se! Ah! Sai daqui! Eu cheguei primeiro! Malvada! Estou segura! Mó droga! Por favor! Não se aproxime! Eu tenho um plano! Preciso de uma guitarra elétrica! Vamos lá! Estou esperando! Vivo o rock! O quê? Eu já ouvi isso antes! Essa é a minha música! Não, não, não! Mão momento! Não! É uma má ideia! Não! 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 Por favor! Isso é insuportável! Tá, viu? Ah, sim! Bravo! O show acabou! Fique aqui! Não! Depende de mim! Ah, cara! Onde ele poderia estar? Ei, pessoal! Em que caixa vocês acham que nosso Rishu está escondido? Cacto, banana, uva ou maçã? Onde está Rishu? Comente abaixo, fechado! Que barulho é esse? Devolvo o aspirador e saia! Isso é limpeza! Não ouviu falar? Saia do meu jogo! Vem, cuidado, último Pokémon! Vou te sugar em um segundo! Ah, a banana está vazia! Vou fazer a maçã! Nada também! Por que não está funcionando? Rishu! Você pode se defender! Está certo! Ufa! Sai, Rishu! Eu sei que você está aí! Tá bom! Aqui vai nada! Vamos lá! Pra que tanta agitação? Pra onde ele foi? Por que está vazio? Onde está o Rishu? Tá bom! Você não está esquecendo nada? Não, 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 não! Aí está! Não! Por favor! Tchauzinho! O Pokémon saiu por cima e o vilão está atrás das grades! Tchau, perdedor! Não vou deixar isso passar! Que diabos é isso? Vocês têm a chance de adotar um pokémon! Vamos lá! Fiquem à vontade! Qual pokémon essa sortuda vai pegar? Senhores, façam suas apostas! Mexa-se! Mexa-se! Quem está aí? É o bebê Pichu! Coisa mais fofa de todas! Você será meu pokémon favorito! Serviço especial pokémon! Estou confiscando seu Pichu! Me dá a pokebola! Não! Se esconde, Pichu! Não vou desistir do meu pokémon! Vamos ver sobre isso! De onde veio isso? Pedril! Escondam-se se puder! Minha arma secreta! Todas essas pokébolas pertencerão a mim! Isso é horrível! O que ele vai fazer com todas as pokébolas? Sou um gênio! Ei, Pedril! Você vem? Não vou! Ei, Pedril! Olha o que eu tenho! Um lanche! Ah! Minha mosca! Nham-nham-nham-nham! Ah! A última pokébola! O quê? O quê? Nada não! Boa sorte, pessoal! O cara é um esquisito! Vou te salvar, bebê! Ufa! Onde ele está? Aqui! Meu tesouro redondo! Pokémon, eu escolho você! Que bebê! Que bebê! Hã? Que bebê? Quem é você? Vejamos! Ah! Jigglypuff! Parecida! Muito bom! Ei, Jiggly! Onde você está? Não! Pular na cama é um não-não! Esse é o seu lugar! Olha! Uma cama macia para pokémons! Que fofurinha! Boa noite, humano! Boa noite, Jiggly! Hum! Isso é bom! Acorda, Jigglypuff! Oiê! Eu não tinha ideia de que pokémons cresciam tão rápido! Ahá! Minha nova coleção de pokémons! Aqui está mais um! Bonita! Incrível! Isso! É o bichu! Pequeno encrenqueiro! Ah, não! Não tem nada! Onde está a pokébola? Jigglypuff? Bedrill! O jogar acabou! O que? Você tem que encontrar a Jigglypuff pra mim! Acredito que sei onde ela está! Psicopata suspeito! Ele tem o nosso pokémon! Desenho? Já! Vamos, me mostre isso! É isso! Ok! Está voltando pra mim! Parece muito com ele! Continue! Parecido? Sim! É ele! Você está tão acabado! Você se reconhece? É! Legal! Ah! Comida! Por favor! Comer! 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 Obrigada pelo café da manhã! Bom apetite pra mim! Calminha aí! Você pode se engasgar com isso! É tão bom! Nojento! Onde está o ladrão de pokébola? Quem está aí? Ah! Peguei! Quê? Quem é você? Escovani! Mais um pokémon! Entra aí! Não! Obrigada! Estou falando contigo! Não discuta comigo! O quê? Pedril! Cuida desse coelho! Uau! Tudo bem! Não consigo olhar! Tão violento! Eu desisto! Bem! Você está feliz agora? Bom trabalho, Pedril! Ei! Pare de pensar em comida! Vá pra casa! Eu não posso aguentar isso! Tiglipuff! Escureceu tão rápido! Tiglipuff! Shhh! Eu quero dormir! Shhh! 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 Miley Cyrus! Você já viu a hora? Ei! Pare de tocar! Não! Eu tenho um hit! Tá bom! Você vai me forçar! Vá pra sua pokebola! Não quero! Ei! Tô falando com você! Entre você na pokebola, cara! Então vamos começar o show! Scorbunny é minha agora! Mas ainda não tem a de Glypuff! Pedril? Santo Michelin! Você tá sempre com fome de Pokémon! Descobri como vamos encontrar o último Pokémon! É! Irado! Eu amo pipoca! Onde tem mais pipoca? Quê? A minha acabou! Vamos lá! Não seja egoísta! Tá bom! Coma! O pequeno Pikachu não tinha ideia do que esperava! Agora ele é Van Pikachu! Você não precisa ver isso! Outro canal! Você quer cantar como Edith Piaf? Compre esse microfone dourado! E seu Pokémon ficará feliz! Microfone dourado para vocais perfeitos! Adequado para todos os Pokémons! Mas especialmente para a Glypuff! Ligue para o número da tela para comprar um microfone para a Glypuff! Essa mosca não vai estar no meu comercial! Ligue para o número e peça o microfone! Quem precisa desse microfone? Eu quero! Quero! Compre pra mim o microfone! Alô? Quero encomendar! Já? Tão rápido! Oiê! Onde ele está? Bora! Aqui está seu microfone! Nossa! Ouro santo! Ah! Primeiro... Dinheiro! Tá bom! Vou trazê-lo agora! Bobo! Guarde a mosca! Vamos ao trabalho! Aqui está o dinheiro! Onde ele está? Glypuff! Hum! Pipoca Premium! Eu sei, né? Quem é você? Seu novo dono! Entra na bolsa, Pokémon! Deu! Vamos, Bedrill! Vamos tentar o outro caminho! Me ajuda! Vamos, Bedrill! Oi! Ei! Fique de pé! E o que você vai fazer comigo? Isso é seu, Bedrill! Nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham! Pega! Que gulosa! Ei! Pare de mexer com essa mosca! Me dê isso! Ah! Digly! Você está bem? Como eu estou feliz! Segure o microfone! E cante sua melhor música! Digly-pop! 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 Come! Pegamos os ladrões de Pokémon! Você vai pagar por isso! Me deixe sair! Bedrill? Essa é uma causa perdida! É uma homenagem! E aí E aí E aí E aí